Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Ark para o canal. E aí pessoal, trazendo esse aqui, nosso último vídeo do ano, que vai estar saindo no domingo, dia 29 de dezembro. E já pedindo para vocês deixar aquele like, já se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. E no vídeo de hoje pessoal, eu preparei uma retrospectiva do nosso ano aí no canal, mas eu trouxe mais do vídeo do Ark, que é nosso principal no canal. O Ark, essa nossa nova série. E aí eu trouxe um pouquinho de cada vídeo, alguns segundos só, mas sem muita enrolação. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo e até mais pessoal. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, depois aí de um ano sem Ark no canal. Dá uma olhada, até tem mais, tem três. Dá uma olhada no nível desses Dodô, 20. É bem isso que eu quero, 20, mas é macho também. Deixa eu só ver onde é que ele está agora, ó. Tric, estava aqui assim. Esse monte de mato aqui, acho que vai ficar ruim de enxergar ele. Mas está aqui ele, ó. Nível 20 a fêmea. Dá uma flechada aqui e já saí na pernada para dentro da armadilha. E aí pessoal, voltando aqui. Eu não achei um Tec, tá? Mas achei um Parasauro fêmea aqui, 150. E como eu estou andando e não posso voar, então não dá muito para ficar escolhendo. Já que eu achei um 150, né? Vai ser esse mesmo, né? Vamos estar prendendo com a bolhadeira mesmo. Quinta. Sexta. Vou aqui derrubar logo antes que ele saia voando. Uma. Espero que eu tenha feito certo a armadilha aqui. Acho que dois de altura é o suficiente. Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Sai, sai. Três. Vou colocar. Deixa eu descer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no gerador. Tem que cuidar para ele ficar aqui dentro certinho, né? Vou colocar aqui para ele ver se não está aparecendo fora. Não, né? E aí está colocado o gerador, né? Cinco. Foram cinco. Seis. Vou atrair ela aqui, né? Vamos ver se ela vem em mim. Veio. Vou atrair ela para dentro da armadilha. Não. Não entrou. Então um pouco mais para cá. Agora ela vem. Agora ela vem reta na armadilha, né? Vai vim, vai vim. Entendeu? Está dentro da armadilha. Agora é só a gente fechar aqui o portal rapidinho. Um pouquinho se eu começar a dar tiro nela. Também hostil, né? Red Hood. Então eu já vou estar prendendo aqui. O certo é para ser três tiros, né? Com esse meu crossbow aqui melhorado, né? E na cabeça. Um. Dois. Dois. Três. Vamos atrair ele aqui agora. Veio. Agora é só botar ele dentro da armadilha, né? Vamos passar na mãe aqui para ele não pular a armadilha. Vamos ver se ele caiu lá dentro. Está lá dentro. Está preso, né? O Arasauro já morreu. Vamos ver se ele vem em nós. Consegui prender ele. Agora eu vou derrubar e depois eu vou dar conta daquele Aranossauro lá. Olha ele aqui novamente. Olha ele vindo ali. É só cuidar para não tomar ele uma. Mas já caiu já, né? Nível 25 a gente com esse crossbow aqui. Bom desse jeito. Agora vai. Pronto. Já está presa. Agora é só. Daqui uma. Sai para a Sauron. Duas flechadas. E já. Já caiu, né, pessoal? Pera aí. Dá para colocar, né? A gente coloca. Tem que ir tentando ali que nem a fundação ali aquela hora, né? Aqui a gente coloca a outra. E aqui a gente coloca mais uma, né? Prender ele dentro e está derrubando ele, né? A gente cague aí para o nível alto aí. Passa e ela está sangrando aí porque eu andei matando uns alfa e não recuperei a vida dela ainda. Mas já está preso aí o carno. Ele não para quieto. E aí o jogo ainda dá uns lags ainda para ajudar. Mas... De novo não, de novo não. Passivo. Não vem. Décimo. 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 Problema é quando ele começar a fugir, né? Tem que ser rápido para ele não ir para a água. Décimo primeiro. Acho que em seguida ele vai começar a fugir, hein? Décimo segundo. Décimo terceiro. A princípio é só mais um para ele cair, né? Vamos torcer que caia. Décimo quarto. Se não, vamos continuar atirando. Décimo quinto. E... Cai o primeiro pronto. O sapo ali que a gente já termina de matar aqui agora. E eu termino? E é isso aí, né, pessoal? Agora eu vou dar aquele... Aquele corte. Quando tiver pressa a levantar aí o... O sapo aí eu volto com o vídeo. Então, a fase chegando já. Tava um pouquinho longe, por isso que eu peguei e já comecei a gravar. Um pouco depois já, né? Até com ele dentro da armadilha já. Vamos ver se ele vai cair lá dentro. Caiu, né? Agora é só... Derrubar. Mas deixa eu botar a águia no passivo. Matar esse dilo aqui agora que apareceu para incomodar. Já está faltando um pouco aqui. Em seguida ele já... Já levanta. Ele come com 80 de... De fomento. E volta até a base sem corte mesmo. Vamos botar... A sela nele, né? Para vocês darem uma... Uma olhada, né? Já vou quebrando aqui já a armadilha mesmo. Quase levantando mesmo. Para não deixar aí essa... Essa bagunça aí pelo... Pelo mapa, né? Eu vou pegar aqui de cima prender ela. Eu vou pegar aqui de cima prender ela. Eu vou pegar aqui de cima prender ela. Não, 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 não. Passivo. Parar todos. Quase que eu mando ela atacar a árvore ali. Eterrou agora, né? A minha águia já está com pouca vida já. Deve ter tirado essa árvore da frente, mas vamos ver se a gente consegue aqui direitinho colocar o holossauro aí dentro. Está dentro da armadilha já, né, pessoal? Agora a gente derrubar, né? A princípio são 27. Saindo dos dois lados, o Rex não sai por esses portão, os dinos grandes, eu só vou ter que puxar eles filhotes para o lado de fora, né? Eu vou fazer uma áreazinha para deixar ali eles, né? Mas aqui para a gente estar chocando, fazendo a fase bebê e tal, né? Quando tiver adolescente a gente puxa eles para fora. Uma coisa eu coloco os outros dois em seguida, né? 4, 3, 2, 1... E nasceu trigêmeos, né, pessoal? Deixa eu dar uma recolhida nisso aqui, porque isso aqui é 2% de chance para estar acontecendo, né? E acontecer. Está dentro aí da armadilha, né, pessoal? Agora é só a gente estar derrubando esse Rex aí, né? São 30 e poucos tiros aí para a gente estar conseguindo derrubar ele. Deixa eu ver aqui de onde que eu vou acertar ele. Acho que é aqui. Um tiro, a gente tinha 40, né? Tem que sobrar 4, né? Ih, tá. Ali, ó. Ih, sai correndo. Puxa, tomei ele uma. Faz um monte na águia aqui. Sem problema, é só deixar ele bater. E ir atraindo ali para dentro da... Da jangada, né? Colocando dentro da jangada já está derrubado, né? Uns 8 segundos aí para estar... Ficando, 14. Ainda, né? E lembrando que tem aquela chance de vir gêmeos, né? Vim trigêmeos. Mas, não foi isso que aconteceu, né? Baby Rex. Adotar. Passar aqui e ver se ele vem de novo. Passei perto e ele nem aí. Ó, atacou. Agora vem. Só subir aqui para recuperar o oxigênio, que eu não botei a máscara, né? Nem o cilindro. Cadê? Ele está aqui. Depois que entrar ali na armadilha, eu deixo ele mordendo o crocodilo e vou para fora aí para a gente estar fechando, né? Já foram horas e horas aí domando, criando dino, para estar podendo mostrar para vocês aí, na prática, o que eu fiz, né? Para estar fazendo a genética dos dinos, né? Para estar juntando aí tudo o que eu queria num dino só, né? Eu fiz isso com anquilo, né, pessoal? Eu quero pegar um bicho aí nível muito alto, porque eu não quero upar ele agora. Não quero botar os níveis nele, né? Mas vamos atacar esse aqui. Além que deu para vocês verem ali na águia aquela hora, né? A águia da vida foi... Foi lá embaixo, né, pessoal? Isso, que ela tem 5 mil de vida, né? E aí, ó, já... Já morreu ali o bichinho, né? Vou pegar umas carninhas aqui. Nasceu já aqui, ó. Fui lá pegar. O bichinho nasceu. Fazer ele parar de andar. Adotar ele. E é bonito ele, né? Tomara que aqueles ali não venham aqui agora atrás da nossa. E eu atraí ele errado para a armadilha agora, porque ele não vai entrar. Deixa eu tentar fazer uma volta aqui nele. Só que sem atrair os outros ali. E sem deixar ele me bater, né? Porque se ele me bater... Ah, e dá ruim. Ah, que eu acho que ele vai entrar na armadilha aí agora. Pronto, tá dentro da armadilha, né? Só a gente derrubar aqui antes que aquele ali venha pra cá. Vou tentar mostrar um pouquinho das coisas, né, pessoal, do evento. Lembrando que eu gravo em servidor oficial, né? Então eu não consegui ter tudo aqui pra estar mostrando. Ainda mais que eu não só jogo, né? Trabalho, tenho minhas obrigações também, né? Mas consegui pegar algumas coisas aqui com a ajuda aqui dos colegas que jogam comigo aqui. O Anderson e o Rodrigo, né? E aí, pessoal, voltando aqui. Achei uma Teresina aqui, ó. A 130. Eu até já vou começar a atrair ela aqui pra gente botar ela dentro da armadilha. Pra gente estar derrubando ela, né? Vamos lá, a seguida já tá dentro. Pronto, já tá dentro da armadilha, né? Só botar ele aqui, parar de seguir. E botar ele no neutro, pelo menos, né? Guardar ele no criopode e voltar até a base. E aí lá a gente vai estar fazendo a cela, que tem que ser na mesa de ferreiro, né? Pra a gente estar podendo dar uma volta aí com ele, já mostrando ele pra vocês, né? E aí, pessoal, voltando aqui, espero que vocês tenham gostado aí da nossa retrospectiva 2019, né? Já deixando meus agradecimentos aí ao meu irmão Munner. Ele que preparou aí essa parte do vídeo aí, teve o trabalho de editar, de baixar todos os vídeos de Ark. Cortar aí, escolher os pedaços aí, juntar tudo pra mim, né? Então, agradecendo ele. Ele tem um canal no YouTube também, até vou deixar aí o link na descrição do vídeo, né? É Munner o nome do canal dele. Traz aí vídeos de Minecraft, né? No computador, com os mods que tem, né? De Minecraft. Vocês curtam aí, se gostam, dá uma curtida lá. Dá uma passada lá pra dar uma olhada, né? E já agradecendo aí a ajuda que eu recebi aí durante todo esse tempo aí na nossa série. A ajuda aí do Anderson, que tá sempre me ajudando aí, farmando e domando dinos pra me ajudar. Agora ele tá criando aí as águias. O Rodrigo aí, que há um pouco tempo aí começou a nos ajudar também, né? Tá ajudando aí a gente criar os rex, farmar carne, manter os coxos, né? A minha esposa também, que sempre tá ajudando aqui a encher coxo, farmar carne, né? Sabe que criação de dino ali, vai carne, né? E é o tempo todo, então ele tem que encher coxo. Eu trabalho de noite, então ela, noite que eu trabalho aqui, ela vem encher coxo, meia-noite, uma hora da manhã. Também pra me ajudar. Meu filho, que de vez em quando entra pra dar uma farmadinha de carne também. O Gabriel, né? Que de vez em quando ele entra aí pra dar uma ajudadinha. E de vez em quando, né? Ele tem até o dino dele ali, o Hulk, pra sair pra farmar carne, né? Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês aí um feliz 2020, né? Um feliz ano novo pra vocês. Desejo paz, saúde, amor e dinheiro. A gente corre atrás, né? E fiquem aí com a minha pequena queima de fogos pra vocês, né? Foi o que deu pra tá preparando aí pra pra vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um zero-fni. O que é isso? É isso aí. Meio? É isso aí? Obrigado.